Faltou o biquíni, né, Luciana? É, o que é isso? É só lazer. Você quer também? Aproveita que nós estamos com uma super promoção. Gente, cenário montado, completo aqui pra você que sonha em fazer uma piscina aí, viu? Olha, dá uma olhada nesse modelo de piscina. Não é bom demais? Bom ano todo, mas nesse verão, nesse calor insuportável, é muito legal você ter uma piscina na sua casa, na sua chácara, no condomínio, enfim. Reunir a família, a criançada se diverte demais. Uma piscina, dá uma ideia de preço. Você tem que ter só lazer também na sua casa. Olha, uma piscina 8x4, imperdível, 4.130 em 3 vezes e você ainda ganha de presente da só lazer essa linda cascata. Só não vem com as pedras, tá? Mas é assim, funcionando, caindo essa água. É uma alegria. Agora, é legal, por quê? Porque eles têm preço bom, eles são profissionais, né? Facilitam o pagamento pra você. Agora, o que é mais interessante, gente, na hora de fazer uma piscina, você tem que ver que empresa é essa. A só lazer tem 17 anos no mercado, tem muita experiência, você não vai ter problema nenhum depois que fizer a piscina. Se tiver algum, é claro que vai falar com eles, vão resolver. Mas não vai ter problema porque são 17 anos de muita experiência, tá? A nossa experiência também é pedra mineira, cascata, esquime, rolofote, banquinho inox. Dá pra fazer completa. Tudo que tem de melhor e mais moderno pra piscina, a só lazer tem. Faz completinha, tá? Com iluminação, escadinha também. Enfim, sua piscina vai ficar linda, vai ficar show. Na rodovia Fernão Dias, quilômetro 45 em Atibaia, o telefone é 4412-9388. É só lazer, não vai esquecer.